A terça-feira entrou para a história em Jacareí, a cidade foi palco do primeiro casamento civil gay do Brasil. O fato era histórico, por isso tantos jornalistas e curiosos, mas também estavam no cartório amigos e parentes do casal. A gente está bem feliz com essa luta deles, essa conquista, agora você vem para o Brasil inteiro também, né? Está bem contente, bem feliz. É a felicidade deles, sendo a dele e a minha. Está feliz também? Estou, estou feliz. O promotor disse que a justiça de Jacareí se baseou na igualdade dos direitos dos cidadãos. O Brasil resgata uma dívida histórica hoje, porque fomos o último país a eliminar a escravidão no mundo. E hoje somos um dos primeiros a reconhecer a plenitude da comunidade homossexual, porque essas pessoas não são cidadãos de segunda classe, têm os mesmos direitos e deveres de todas as outras. A cerimônia teve direito à troca de alianças, champanhe e o carinho dos noivos. Demorou oito anos para o casal conquistar esse documento, uma certidão de casamento. Agora os dois têm o mesmo sobrenome e todos os direitos antes exclusivos de um casal heterossexual. Luiz André e Sérgio já fizeram uma festa nesse mesmo cartório em maio, quando o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união homoafetiva. Agora o juiz da Vara da Família de Jacareí transformou a união estável em casamento civil, o primeiro do país. Muitas pessoas têm dificuldade de provar a união estável perante institutos de previdência, seguradoras, ou para reivindicar seus direitos sucessórios, de uma união estável. Em relação ao casamento, não. Basta apresentar a certidão de casamento atualizada, porque o casamento só se extingue com o divórcio. O tão desejado documento não é só a prova do amor dos noivos, é também uma vitória contra o preconceito. Só faltava ter uma certidão, só faltava adotar o sobrenome, eu adoto o sobrenome do Sérgio, ele adota o meu, e constituímos uma nova família. Dedicamos a todos que vão casar, a todos que têm intenção de casar, e a todos que lutaram por 15 anos nessa luta.